Fala galera Aqui quem fala É o de vidro Pra eu gravar gameplay pra vocês aqui galera O painelion no modo blitz aí mano Alck Rock, se não me engano é o nome do mapa Grava ela aí mano, como é que é o painelinda Deixa eu tirar a print aqui Nervosa E vamos que vamos Carregou só dois lá do outro time Fodeu, já fodeu Fodeu nada Vambora mano O Francisco já levou um ali O cara tá onde, tá ali Vou fazer uma granada aqui Olha o cara O cara correu pra cá Ah, não puxa PT não velho Seu fraco Porra velho Não puxa pistola não Meu irmão Puxa pistola não que eu fico nervoso Olha o cara tá lá atrás O cara tá lá atrás Já ganhei já velho Até ele chegar aqui eu já defusei Um a zero mais galera Mano, pra vocês pensarem que é mentira minha Tô sim Já são Já são 4h35 da manhã velho E eu tô na brisa na noia aqui gravando pra vocês mano É, quem puder deixar o like aí pra fortalecer o pai mano O pai sempre pensando em vocês aí mano De vidrinho, você é bê? Na loucura e na noia aí pensando em vocês Trazer conteúdo pra vocês mano E vamos que vamos velho Opa, matei o Pedro lá Galera Eu já gravei Algumas partidas Eu não sei qual que eu vou postar Qual que dia que eu vou postar Essa gameplay aqui Porque O que que acontece velho? Eu tô fazendo um monte de gameplay Pra quando eu viajar Eu vou viajar no final de semana aí mano Eu vou Eu vou pra Minas, tá ligado? Ah mano, errei o tiro Eu vou pra Minas velho É, carnaval Salvou, salvou, salvou velho Fodeu O cara tá lá na porta lá velho Que merda velho Foi mal aí rapazada Perdão pelo vacilo É, eu vou viajar pra Minas E quero deixar vídeo pra vocês né velho Início da rodada Mano, eu tô brisado Vocês não tem noção Ninguém enrochou E vamos que vamos então velho Espero que meu time saia com a vitória aí E é nóis Ai, ai, ai O cara vai vir atrás de mim velho Vou ter que correr daqui Deixa eu correr Senão eu vou morrer pra esse cara velho Pronto, conseguimos fugir dele Mano, meu time tá louco velho O cara tá aqui mano O cara tá aqui em cima de mim eu acho Eu escutei esse cara velho Que merda mano Tá foda galera Tô de úsper ainda Início da rodada Me segura copieira Mano, eu não consigo matar aquele cara com a skin donando switch velho Que merda mano Olha, ele matou o meu amigo ali velho Ae, finalmente velho Porra, aleluia O cara tá lá pra trás velho Fodeu Ah, tem gente aqui Nossa mano O cara parado velho Nossa, de novo Mentira velho Nossa equipe foi eliminada Mentira velho Na moral mano Que isso mano Eu sou muito vesgo velho Eu sou muito vesgo velho Vai se foder mano Na moral velho Nunca vesguei tanto assim eu acho Salve Vou fazer agora aqueles campers que tem no jogo aqui Olha, tem gente embaixo aqui Eu vou aí pra gente recuperar esse corpo aí Cala a boca Tô cego Fodeu Boa Ah, não deu tempo de dar red Que merda Agora a gente ganha velho Ae, mano Porra Bora velho Viramos 3-2 Tá bom Opa, arculei Para meu frag MZ White O que que tem teu frag, cara? Tem nada demais Eu e minha mania feia de rushar velho Eita, os caras vieram que vieram aqui Vamos correr, matamos um Os caras tacam o médico lá Não, não puxa a pistola não Puxa a pistola não Puxa a PT não Vamos jogar com honra em vocês Sniperzinho Qual é que é a da parada? Morre aí, vacilão Trabalha o rush Não, o rush aqui, médico O cara vai ganhar o round O pessoal reclama dessa suspirada que eu faço É mania essa porra Acho que eu tô ficando resfriado velho Na moral Proteja os explosivos Salve Sabe qual é o problema velho? É o meu orgulho Na moral Não deixa eu puxar a pistola Raramente você vai ver eu puxando a pistola Só quando eu estiver muito puto Mas eu vou começar a puxar a pistola Nessa partida aqui O nego não tá nem aí Puxa a pistola direto Então eu vou puxar também Toma HS, Francisco Estão sem médico É uma boa coisa É uma coisa boa já Mano, essas menininhas aqui É muito difícil de acertar Eu fico em dungeon Quando eu vejo Papo reto O cara tá aqui Ou não Escutei demais O cara tá em cima Ou não Nossa, mataram na faca 4h42 da manhã Eu gravando gameplay Que beleza Essa gameplay Claro que eu não vou ficar Igual maluco gritando Galera Dando rage Igual eu tenho mania de fazer Por cada hora Minha filha e minha esposa Já estão dormindo E é complicado Não dá avançada aqui Opa e corre Um errando um tiro no outro Que beleza Opa Me salvaram Deixa eu correr aqui pro fundo Ah mano Eu tenho uma granada ainda Pra tentar ajudar Acabei de fazê-la Ó, retei Escutei gemida Boa time É isso aí Mano O barulho do mapa Não faz eu escutar o passo direito Ai velho No bama agora No finalzinho A gente deu a cara Na verdade Eu dei a cara Confiança demais Isso galera Esse é meu problema O inimigo Desarmou a bomba Descenda o ponto Dos explosivos Início da rodada Tonelada Fica me zoando Por causa dessa porra Tem um inscrito Também Que comentou isso Errei o cara Parado ali Como velho Ah, eu vou matar Esse cara Não matei Desisto Galera Tentou matar duas vezes Não conseguiu Desiste Mentira Vou tentar Já mataram Tentar de boa Tem gente na piscina Então vou dar a cara Aqui Complicou Tem gente em cima Tem gente em cima Tem gente em cima Galera Deixa eu correr Ai, ai, ai Vamos regenerar a vida E colete Vamos dar uma volta Por aqui Opa, tem gente aqui Opa Minha crise salvou Opa Opa Só tem o Francisco Agora Esse cara Vai querer puxar GG Porra, meu irmão Bora, velho Mais dois rounds Vamos virar isso E ai, galera Vocês curtem Bastante bleaches Quer que o pai Traga um modo Diferente Ai, tá ligado Deixa eu dar uma cara Aqui Que se eu morrer O médico me resta Aqui Opa O cara O cara tá puto Para de campeonato Tem gente em cima Velho Escuta o hit Aqui Fudeu Tô preso Se o cara aparecer Eu tô ferrado Opa Minha crise salvou Olha o pixel Que eu tô Ah, Francisco É, mano Os caras vão ganhar Quer ver? Meu Deus Fantasma Vai lá, velho Tá no bomb Não é essa porra Fantasma Pelo amor de Deus Boa, Fantasma O cara tá de VSS Boa Boa, moleque Boa mais ou menos Eu não sei se eu queria Ter perdido Porque o cara tá de VSS Ou se foi bom Ter ganhado isso aí Deve ter gente aqui Embaixo Vamos que vamos então Tem gente em cima de mim Tem gente aqui Tem gente aqui em cima Deve dar a cara por aqui Ó Ritou a granada aqui Então eu vou fazer a granada aqui também Não deu certo Meu time vai morrer Ó, o cara tá aqui Do meu lado esquerdo Agora eu tô muito exposto Sabia que isso ia acontecer Tava muito exposto Bora, médico Trabalha o resto aí, mano É, perdemos, galera GG 13 segundos só Tem que matar 3 ainda Vai dar não Só se o cara não é um ninja ali Não dá mais tempo não Galera, essa foi a gameplay Espero que vocês curtam Se não é inscrito no canal Se inscreva Deixa o like aí Pra ajudar o pai E tamo junto, galera Matei 24, velho Matei Porra O número de inscritos que eu tenho Vamos ver aí o carregamento Como é que ficou Ai que delícia Copera em primeira Aí, galera Cadê 3.4 O cara lá fez Cadê 3.8 Também Enfim, galera Tamo junto Beijo do gordo E fui E aí varit E aí E aí